Ao vivo aqui, com papete de manga, com a partida, ele... A entendem, que não? Quieto! Eita! Era isso mesmo, é verdade! Ao vivo, papete de manga, com a partida, viu? Fala! 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 Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Forma, batida, treze, minhas companhias! Fala Você, por favor! Fala Você, por favor! Fala, vem aqui! Fala, vem aqui! Fala! Fala, vou botar aquele som lá, tem que botar aquele som lá! Aquele som, aqui na hora sem falar! Qual o som que tá no dia pessoal? Vamos lá! É, pediça, pediça! Fala, pássica! Fala, pássica Aê! Vai, por favor! Olha aquele som lá que tá pedido hoje! E aí, vem a hora! A gente compra ê! E agora é sérios, a palavra é roupa lá no céu Camisa perfeita, nosso jeito de amar O homem se desapegado Para vocês, que gosta Os dores da igreja Está bonito, estou bonito O homem do homem O homem do homem Vai atender Abre aí Abre aí Abre aqui Esse é o nosso lugar. Eu não sei o que vai. De onde? De onde? O senhor é bem? É você? É você? É você? É você? Não, senhor. Oi, oi, oi! Oi, oi! Vamos falar isso aqui, pessoal. Vamos falar! Boa, 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 boa! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oii! Oii! É, 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 é Oii! Oii! Ele se senta na Rua, queira, 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 queira! Ao vivo! Nós saímos! Nós saímos! E aí Que que é isso Ficar cedo lá 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 Que ruim Ficar cedo lá Que bom Ficar cedo lá Ficar cedo lá Que bom Que que é isso Mais pequeno Estamos agora Chegou Canção Que bom E ele vai dar uma camisa de gato. E ele vai dar uma camisa de gato. A defesa do Pai. Errou! Até os outros não vamos pegar a olhacê, hein? Ah, não! Não saiu, velho. Você deu outra viz, meu irmão. Você deu outra viz e esqueceu? Foi a merda de quem? E aí galera, quem é o próximo? Você ou ele? E aí, quem é o próximo? 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 E aí, quem? E aí, quem é o próximo? E aí, quem?